A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a FED Arroz, por meio de nota, informa que a colheita de arroz no Estado chegou a 83%. De acordo com o presidente da entidade, esse montante garante o abastecimento aos brasileiros, ainda que haja problemas com o restante da produção. Segundo o Alexandre Velho, há um problema pontual de logística, principalmente nas vias que interligam cidades do interior do Rio Grande do Sul. E ele reitera, e aqui eu abro aspas para ele, não existe necessidade urgente de importação de arroz, fecho aspas, para o representante da entidade. E aí aqui só um contexto para você que nos acompanha. Nós exibimos ontem, foi ontem, né? Exibimos ontem a fala do ministro Fávaro, o ministro Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, falando sobre a necessidade de importar algo em torno de uma tonelada, não é isso? Um milhão de toneladas de arroz, que seria uma compensação para uma defasagem no mercado, que pressionaria o preço, mas que ele não faria isso. Faria isso via Conab, mas que isso não seria feito de modo a concorrer com os produtores, representados aí pela entidade, para que não gerasse uma perturbação no mercado. Ele falou de algo em torno de 70% colhido e destacou algo que não está contemplado aqui na nota, ou está dentro dessa frase da questão logística, que é a imprevisibilidade sobre as perdas. O ministro enfatizou isso, falou sobre a imprevisibilidade em relação a perdas, porque não se sabe o que em um armazém foi destruído pela água ou qualquer outro tipo de questão. Então, isto posto, está aí a posição da entidade, e vocês ontem destacavam essa questão envolvendo os números, Segré. E nós falamos aqui que era 80% a quantidade que tinha sido coletada. E de onde que eu tirei isso? De ler e ir na fonte. Os produtores de arroz. Aí dá a sensação que o governo sai atropelando. Mas mesmo assim, eu tenho uma sugestão também para o governo federal. Uma das opções era importar o arroz da Venezuela. Maravilhoso! Por que não aproveitamos, compramos o arroz da Venezuela, servirá como um colchão de garantia, e pedimos que esse arroz seja descontado do dinheiro que a Venezuela deve para o BNDES, que o Tesouro já teve que bancar, porque a Venezuela não pagou. Pode ser uma forma interessante de ir recuperando aquilo que no BNDES deu, de graça para a Venezuela, e a Venezuela ainda não pagou. Então, mas se a Federação de Produtores de Arroz indica que não precisa, é bom ouvi-los, pelo menos para ter uma ideia mais objetiva. E aí, Peperno? Eu acho que é importante ouvi-los, eu acho que... Mas é fundamental que o governo também tome as suas precauções. Até porque já na safra passada faltou um pouco, o preço subiu um pouquinho, até porque o governo também não tinha estoques. Então, ele vai, assim, vai haver, há já alguma imprevisibilidade por conta de não saber o volume de perdas daquilo que está estocado. Então, houve a colheita... Ontem o ministro falou em 70%, 75%. Agora, enfim, a Federação já fala em 87%, né? De qualquer forma, é necessário saber como é que esse arroz que já foi colhido vai ser escoado também. Porque é claro que o arroz está lá, mas quanto tempo ele vai chegar aos centros consumidores levando-se em conta que não há mais uma malha rodoviária confiável. Então, o governo do país não pode contar com esse tipo de imprevisibilidade também. É porque ele trata na nota ali a questão pontual, logística e etc., mas, óbvio, longe de mim, querer questionar a entidade que está ali vivendo aquilo. Mas, olhando as imagens que nós temos aqui, somadas às informações que se tem da destruição, e o próprio ministro Renan Filho se manifestando sobre a urgência e de um plano para recompor as estradas, e a gente sabe que o Brasil é um país cuja distribuição logística se dá pela malha rodoviária. Nossos trilhos são insuficientes para qualquer coisa. Não me parece ser algo pontual, Alan. E o governo está tomando a fala do ministro, ainda que ela possa causar um incômodo, e claramente causou, ela se dá no intuito de oferecer uma perspectiva do seguinte, olha, vamos agir antes que. É prevenção que chama, né? Sim, sim. Eu acho que a fala do ministro da Agricultura é absolutamente correta. Pelo seguinte, não é uma questão apenas na produção. Pode ser que, de fato, a produção esteja mantida... Vamos supor que nada foi alagado nos armazéns e está tudo preservado. Nesse cenário que está... Nesse cenário. Agora, você tem toda uma questão logística e de armazenagem, como o Piper destacou aqui. Não tem armazenagem. Aliás, o Dávila sempre bate numa tecla da falta de porto seco no Brasil, de armazenagem. Então, pode sim ter um problema no arroz, mesmo que 80% da colheita já tenha sido feita. Além disso, Aros, tem outra questão. Tem laticínios, tem trigo, tem carnes... Outros produtos. Outros produtos. Então, eu acho que teremos, infelizmente, algum impacto inflacionário, sim. E aí? A entidade, claro, faz a posição de defender o quinhão dela ali e firmar a posição. Mas o governo está olhando no contexto geral, né? Verdade. E o governo foi ontem muito cauteloso, o ministro Fávaro, no seu depoimento. A ideia não é criar problema para os plantadores de arroz aqui. É justamente... Não é para competir. É para ter uma reserva justamente para garantir a oferta e não deixar a inflação subir. Esse é o objetivo do governo. É quase como que um estoque regulatório, que ele está dizendo. Então, não tem nada a ver com a produção. Então, não vai prejudicar. E o governo precisa mesmo tomar uma atitude de prevenção. Não pode esperar a inflação começar a subir para corrigir dois, três meses depois. Então, está correto uma ação preventiva que, como bem disse o ministro Fávaro ontem, não vai competir ou não vai jogar arroz no mercado para pressionar o preço para baixo desses agricultores gaúchos. Então, me parece que é uma boa notícia de que 80% da safra foi colhida. 87% da safra... 83%. 83% da safra foi colhida. Mas também está correto o governo ter uma medida de prevenção, de precaução para não deixar a inflação subir. Eu vou só destacar aqui o trecho completo da nota, para ser justo com o presidente da entidade, o trecho em que ele fala sobre essa questão logística, tá? Então, diz a nota. Conforme o dirigente, há um problema momentâneo de logística, principalmente na ligação com o interior do Rio Grande do Sul. Aspas. Mas a ligação com os grandes centros através da BR-101 está normal. Temos bastante arroz para deslocar para as regiões centrais do Brasil. Então, não existe qualquer problema com relação ao abastecimento ou uma necessidade urgente de importação. O Brasil é um grande produtor de arroz. A área aumentou aqui no Rio Grande do Sul, assim como em outros estados produtores. Então, não existe motivo algum para termos qualquer alerta com relação a problemas de abastecimento com relação ao arroz. Ele diz ainda que esse momento é de auxiliar os produtores, deixar baixar as águas para poder chegar nas lavouras e, desta forma, quantificar e ver realmente o tamanho do prejuízo. Ou seja, ele também considera que não se sabe, portanto, toda a extensão do dano. E o ministro, só para finalizar, ele não falou importar um milhão de toneladas numa vez. Ele falou, inclusive, vamos começar... Gradativamente. Exatamente. Com 200 mil e vamos avaliando. Até considerando o que você tinha destacado agora, que é o quadro do ano passado. Ele ainda fez essa ponderação. Aliás, e ele também mostrou ontem que o Brasil não é autossuficiente. Então, mesmo numa situação normal... Haveria. Haveria necessidade de se importar um pouquinho.